oi gente tudo bem com vocês o vídeo de hoje eu vou fazer que vários uma sequência de vídeos de lojas que vocês não conhecem muito assim ou que pelo menos não tem muitos vídeos no youtube que é a pool and bear, a bershka e a stradivarius e agora a primeira que eu vou fazer na semana é pool and bear então esperem que essa semana vai ter vídeos de lojas diferentes que vocês não estão acostumados a ver a não ser claro nos meus vídeos que eu já mostrei assim saldos mas agora vou fazer vídeos só das lojas específicas então vamos começar pela pool essa pool aqui do norte shopping é bem grande pelo menos essa que abriu nova né vamos começar lá pelo cantinho e sempre tem a parte de saldos que eu também vou mostrar pra vocês olha que cor diferente dessa calça calça slot 25,99 esse vestido vamos ver vamos ver se tem algum print com o preço 29,99 esse brusão que eu gostei bastante por sinal vamos ver quanto 22,99 essa calça branca aqui 19,99 olha aquele que não está bonito vamos ver se tem algum print com o preço vamos ver essa bota aqui 25,99 porque a gente já está remarcada olha essa brusa 19 várias coisas lindas 17 essa blusinha vamos ver essa jaqueta vamos ver essa jaqueta 25,99 essa jaqueta ai olha que amor essa brusinha eu amei 19 olha só que linda muito lindinha um vestidinho 29 lindinho também olha essa blusa que linda que linda 17,99 vamos ver essa calça 25,99 uma camisa mais normal 0 quanto 22 as jaquetas parece um tipo um blazer saco de couro 25,99 25,99 25,99 essa calça aqui ela tem elástico uma camisa jeans vamos ver quanto 25,99 também calça mom jeans 25,99 25,99 linda essa 25 também essa aqui também bem bonita 25 também mom jeans aqui eu amo que tem várias camisetas de várias tampas legais vamos ver essa aqui da jasmin 12,99 12,99 ela tem muitas estampas diferentes you've always had the power my dear star wars ai que linda essa da bomba que amor muito legal aquela da jasmin eu achei da marvel tem pra todos os gostos bling chuck ai olha só big bang theory o amor a jaquetinha simples 25,99 deixa eu ver essa blusinha 19,99 muito linda tecido bem bom ó vocês cansaram de ver esse tipo de casaquinho bem peludo veu quanto é que tá esse 29,99 esse aqui é o maior bem grandão ó essa blusinha linda também 19 tem vestidinho 25 25 ó aqui tem essas calças ó push up que eles chamam tem vários tipos né tem push up flare boyfriend skin não sei o que tem vários tipos 19,99 então tu vê aqui a que tu gosta que tu quer tu vê o teu número tem vários modelinhos pro 19,99 slim slim ai linda 19 também acho que deve ficar linda no corpo essa aqui tá show eu não sei no Brasil mas aqui o pessoal tá usando muito isso aqui 25,99 eu acho bem bonito assim é bem quentinho tem vários modelos tênis rosa tênis rosa show 25 com os tênis 39 aquele lá deve estar esse valor também isso aqui então 39 ainda tem brusões born to be millennial best generation the connection has time at 7,99 esse aqui é mais quarta-vento vou ver quanto é que tá 19 bem lindinha essa blusinha isso aqui 12 tem pretinha essa calça sluts essa blusa é bem bonitinha parece bem quentinha 15 ai olha que amor essa montilha eu queria muito uma montilha 19 ela é colchoada atrás que era o que eu queria porque a minha não é fica tudo mole olha só que fofinha tem essa também que eu adoro vinho também deve ser esse valor tem muitas dessas blusinhas assim 19 muito bonitinhas olha que amor essa também imaginary heartbreaker vamos ver 12 ai que linda essa olha só lindinha 15 muito lindinha ó aqui tem aquelas saias midi 19,99 isso aqui me lembra muito a Nina Secrets muito mesmo vários brusão vamos ver essa bolsa 25 tem umas blusinhas ó deixa eu ver se são de manga comprida são 12,99 uns cancetes bem legais de Friends ó 12,99 uma coleção pelo que eu tô vendo essa brusinha 15 esse casaco bem quentinha 29 super fofinha tem essas aqui 12 euros elas são bem quentinhas várias cores duas cores 12,99 capa de chuva tem bastante aqui porque o pessoal usa porque chove bastante 25,99 pelo menos tem épocas assim que chove bastante ai olha que amor isso aqui 12,99 a manguinha mais infante os tênis 25 o amor essa quase tá chão 25,99 eles expõem uns lookzinhas bem legais essa blusa vamos ver 12,99 essa aqui mais quentinha 15 essa joqueta 25,99 que é amor sim bem bonita também ai esse vestido é bonito vamos ver quanto 15 lindo tinha mais que usar bastante essas coisinhas mas agora não só tanto 25 você vê que eu já tinha mostrado eu adorei essa jaqueta aqui 19,99 tá bem tá bem na moda esses brilos assim muito louco que refletem sei lá linda essa jaquitinha essa cala não é muito quentinha só mais pro vento mesmo gostei desse moletão também 14,99 tem preta e tem o conjunto da calça bem legal a calça vamos ver pra cá 12,99 esse tênisinho 29 não sei eu nunca usei tênisinho daqui então não sei se são bons olha aquele com a minha pele rosa amei essa jaqueta muito bonitinha muito hype vamos ver o que tá escrito aqui fantastic não fantasies não tem muita dessas bombas aqui vamos ver quanto que tá 19,99 tem várias cores tem essas assim também que estão 19 olha essa mochilinha tipo aquelas sabe aquelas que eu não sei dizer o nome que é muito estranho 19,99 também a colchadinha atrás que não se vende porque eu achava que não era aqui tem os bolsinhos ó pra tratar as coisas achei interessante ó como eu já disse pra vocês aqui sempre tem promoção tudo a 1,99 então tem blusinhas cheirantes furby blusinhas mais comuns tem assim uns topzinhos tem esses aqui também olha que bonitinha olha essa 1,99 isso aqui eu gostei como se eu sou unicórnio né eu acho isso aqui é chão hein muito fofinha tem mais aqui furby ronin stones DIY my DIY decor ideas legal Aparecente essa aqui também. Free pizza, yummy. Avengers, ó. E essa aqui. Muito legal também. Temos aqui um brusão bem grandão, 9 euros na promoção. Ele é muito fofinho, de 29 por 9. R$ 5,99 esse vestidinho, bem lindinho também. Deve estar tudo expresso. Esse casaquinho aqui, R$ 12,99. Bem bonitinho. Vamos dar uma olhadinha nos tênis. Esse aqui eu acho bonito, olha. Só não sei quantos que ele está. Tá R$ 12,99, tá na promoção. Gosto, gosto, gosto. Esse é R$ 9,99, aquele de bege. R$ 9,99. R$ 12,99. R$ 9,99 com azul. Esse aqui também tá lindinho. Vamos ver quantos. R$ 9,99. Da nova coleção, a R$ 39,99. Então aqueles ali estão valendo mesmo. Tem perfuminhos aqui. Depende de qual. Vamos ver se tem os valores. R$ 12,99. Não sei. Aqueles ali de cima aqui são R$ 17,99. Não sei se esses aqui são a mesma coisa. Olha aqui. Esse aqui tem brilos. Eu adoro. Eu não acredito que não fale valores. Vamos ver se o cheiro é bom. Como é que eu não tô sentindo já de nada? Eu tô gripada, não tô sentindo já de nada. Pois é, não tem preço, mas eu acho que é R$ 17. Olha esse brusão. R$ 5,99. Muito interessante. Ah, é do Snoopy, ó. Ai, droga. Caiu aqui, ó. Da frente. R$ 5,99. Esse aqui também. Projeito de R$ 5,99. Esse aqui, R$ 13,99. Ai, gostei desse. É a cor que eu gosto, que eu tenho usado muito. Vamos ver esse aqui. Crazy Talks All The Time. Gostei desse. R$ 5,99. Tem a ver comigo. Vamos ver. R$ 5,99 isso aqui, ó. Ai, lindinho, olha. Esse. Deve ser bem confortável. Ai, mais um do Snoopy, ó. Que fofinho. Poxa, gostei muito. Esse aqui tem até um detalhe. Esse aqui traz com R$ 99,00. Bem bom. Tem até calças, ó. R$ 5,99. Bem bonito. Vários tipos, ó. Esse aqui que estão usando bastante. R$ 5,99. R$ 5,99 também. Ó, aqui no caixa tem vários acessórios também. Tem meinhas. Olha quanto é que estão as meinhas. R$ 5,99. hoje. Xuxinhas, bolsas, colares. Tem essas blusinhas assim, ó. Mais simples. R$ 4,99. Que eu adoro. Essas blusinhas mais básicas, na verdade. Tem que manguinha comprida. Bem quentrinhas. Essas assim. Tudo nessa base de preço. Aqui, muito legal esses moletons também. Ah, não. Não é moletom. É uma blusinha mesmo. Single, taking your french fries. I'm the girl you would die for. Uh, legal. Muito legal esse aqui também. Life happens, coffee helps you, mother. Muito legal esse. Gostei bastante. Desculpa. Please don't touch. R$ 19,99. I have a feeling that I have no feelings. Gostei dessa bastante. Essa daqui é bem parecida com a minha, que eu tô agora. R$ 25,00. Acho que foi o preço que eu paguei pela minha também. Esse aqui é minha eu paguei nesse vídeo de vários. Olha. Aquelas bolsas para se levar até as coisinhas da NASA. R$ 9,99. Gostei dessa. Mochila R$ 17,00. Tem essas pochetinhas R$ 12,00. Cintinhos R$ 5,99. R$ 7,99. Bem bons preços. Uma boa dica também é receber uma olhadinha na parte masculina, que tem vários moletons legais lá. Não sei se dá pra ver. Mas tem vários tampos diferentes e tal. Que é show ver também. Bom, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz na pool. Agora eu vou fazer... Na verdade, agora eu tenho que ir fazer meus cílios. E depois eu volto e vou fazer mais vídeos pra vocês nesse ajivar e na Reshka. Espero muito que vocês tenham gostado. O pessoal tem falado que eu mostro as lojas com detalhes e tudo mais. E eu fico feliz com isso. Isso me motiva quando vocês falam isso e compartilham nos vídeos e falam e tal. Isso me motiva cada vez mais a fazer um bom trabalho pra vocês. Porque nem sempre é fácil. O pessoal acha estranho e tal. Mas é uma coisa cada vez mais comum. Eu queria muito que vocês seguissem a Carol Sullivan. Que ela faz vídeos pro YouTube nesse estilo. Mas é lá nos Estados Unidos. Então eu me inspiro muito nela pra fazer meus vídeos. Às vezes a gente acha que tá sozinho na coisa, mas não tá. Então tem muita gente fazendo vídeos assim. É um nicho muito grande de explorar assim. Até porque eu via muito os vídeos antes de vir pra cá. E eu vejo sempre os vídeos dos Estados Unidos que eu gosto muito. Os vídeos da Carol eu sempre vejo. Então é um nicho que precisa ser explorado. E que enfim eu gosto. Eu gosto de olhar as coisas. Gosto de olhar as lojas. Fazer isso e mostrar pra vocês. E compartilhar que é o principal. Então tá pessoal. Tô indo lá. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.